Ataques na porta de casa, bandido avisa a vítima que ela vai morrer. Kery Dias, da tela da banda e me ajuda aí, o bichãozinho. A mulher de 62 anos está no portão e percebe a passagem do criminoso que está na moto. Ela parece apreensiva, mas só se dá conta depois de que tem mais um bandido em cena. Enquanto ele a aborda, o primeiro faz a volta e mesmo de longe, aponta a arma para a vítima. Ao ver que a mulher se rende, ele guarda a arma e vai embora. O comparsa é quem recolhe o celular da vítima. Ele ainda passa com a moto bem ao lado dela na calçada, como se quisesse continuar amedrontando. A mulher fica desolada do lado de fora do portão e depois entra na casa. O criminoso foge atrás do comparsa. O roubo aconteceu em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, pouco antes de uma e meia da tarde. Este outro assalto, também com dois bandidos de moto, foi às seis da tarde. Já está escuro quando as vítimas estacionam o carro em frente a uma casa. O homem que está ao volante desce e abre a porta para a mulher, que está no banco do carona. O casal vai em direção à casa em frente e aperta o interfone. É nesse momento que os bandidos passam de moto. O garupa salta e ataca as vítimas. O casal tenta escapar, mas é cercado. O homem ergue os braços. O ladrão exige que ele entregue o celular que está no bolso. O criminoso devolve o aparelho à vítima e pede que ele seja desbloqueado. Enquanto isso, rouba a mulher que está ao lado. Ela também é obrigada a passar o celular. O bandido praticamente arranca o aparelho das mãos da vítima. Em seguida, ele pega o celular do homem já desbloqueado. Depois de recolher os pertences, o garupa volta para a moto que está na calçada e a dupla foge. Da Tena, o roubo aconteceu aqui na Moca, zona leste de São Paulo. Moradores contaram que praticamente no mesmo local já houve uma tentativa de sequestro. Minha filha foi quase sequestrada na porta de casa. Quando ela saiu da minha casa, os caras já estavam esperando fora. Eles jogaram ela para dentro do carro, ela conseguiu se soltar e saiu correndo, gritando. Aí o vigia da rua correu atrás e eles fugiram. E o carro que vinha atrás era dos bandidos também. Eles tentaram pegá-lo. Ela tentou parar o carro, só que não conseguiu. Não conseguimos contato com os moradores da casa que fica em frente ao local onde aconteceu o roubo. De acordo com a vizinhança, a rua não costuma ser alvo da criminalidade. Mas a região como um todo, sim. E é questão de segundos para os bandidos aparecerem. É de dia, não tem mais horário. Pode ser 10 da manhã, 5 da tarde. É isso que acontece. Tem que se prevenir, evitar de ficar falando no celular na rua. É coisa de 10 segundos ali, não dá tempo. É o que eu falo. Foi na hora errada a pessoa chegando e eles passando. Justo naquele momento foi, infelizmente, teve esse assalto. É, mas que hora que é a hora certa? Como é que você vai evitar esse tipo de assalto? Como você vai evitar? Ah, não fala no celular. Não fala, o cara te pega do mesmo jeito. Você vai entrar de carro, o portão é lento, os caras seguram o portão e pegam você dentro de casa. Ali na garagem de casa, levam o carro, roubam tudo. Se você abiaçar, esboçar a reação, o cara te mata. Às vezes entra na sua casa e rouba a sua casa. Não tem como evitar. Ah, mas dá três voltas no quarteirão, você pode dar 300. Se tem bandido que está indo atrás de você, primeiro que eles trocam de moto, você não vai nem perceber. Ou de carro, você não vai nem perceber. Às vezes tem um olheiro que já sabe da rotina das pessoas e só tem um remédio. O comandante-geral da polícia já falou. Está tentando aumentar o policiamento ostensivo pela cidade, que é muito grande. A cidade tem, na sua região metropolitana, 23 milhões de habitantes, metade da população de São Paulo. Mas o único jeito é ter polícia fazendo ronda na rua, porque senão não tem como se evitar esse tipo de acidente. Esses caras estão, esse tipo de roubo. E às vezes morte mesmo. Entendeu? Porque esses caras estão caçando você. Estão caçando o cidadão de bem. Isso é uma caça, a verdadeira caçada humana. E aí o cara dá graça a Deus. Ele já pensou? Você tem que dar graça a Deus para bandido, depois de trabalhar o dia inteiro, depois de trabalhar a vida inteira, que o cara te roubou e te deixou vivo. Chega disso. Só tem um jeito. É polícia na rua e melhorar esse código penal, botar esses caras na cadeia e parar com progressão de pera e deixar esses caras dentro da cadeia por um bom tempo. Senão o cara entra, sai no mesmo dia ou sai daqui a pouco em temporário e vai te roubar.